por que a ONU não classifica o Hamas como um grupo terrorista, como o Al-Qaeda, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Há questões na pauta da ONU, imagino uma pauta muito cheia de questões espinhosas, e nunca foi muito importante, eu acredito. Então, nunca foi priorizado, nunca entrou em discussão. Nunca também houve uma discussão que, ao final, dissesse que o Hamas não era um grupo terrorista. Simplesmente não entrou na pauta ainda. Mas depois desse feito de 7 de outubro, com certeza haverá discussão a respeito. Pablo, se você me permite, eu gostaria de falar alguma coisa aqui. Eu acho que a solução, a professora falava que não consigo ver a solução. dificilmente a gente consegue ver solução para aquela região. Principalmente nós que não somos de lá. Então, isso complica ainda mais, porque a nossa visão, ela pode estar sendo, mesmo quando não deseja ser, um pouco enviesada da situação. Mas eu acho importante a gente pensar o seguinte, não haverá solução enquanto Israel for governado por um governo extremista, inimigo da paz, a favor do extermínio dos palestinos. E enquanto houver em Gaza um governo, uma liderança, como o Hamas, que também trabalha contra a paz e coloca como objetivo a extinção do Estado de Israel. Isso não vai acontecer. Ou aconteceria ao preço, ao custo, de um genocídio enorme. Então, todas as pessoas humanistas, todas as pessoas que realmente prezam pela liberdade, pelo respeito aos direitos humanos, hoje eu acredito que nessa discussão, digamos, deveriam se alinhar à proposta dos dois Estados. Parece uma proposta mole, né? Parece uma proposta frouxa, que resolve pouco, pois é. Primeiro, não resolve tudo. É um começo de solução. E tanto é uma proposta significativa, Pabllo, que é contra ela que se levanta tanto o Hamas como a liderança da extrema-direita de Israel. E você vai vendo que as coisas se complicam. Primeiro, o Fata está muito desgastado na região da Cisjordânia, envolvido em denúncias, em escândalos de corrupção. E o Fata poderia ser uma luz, uma luz laica, uma luz, quem sabe, de um dia se... uma solução um pouco mais democrática, naquele mundo autocrático. mas o que tem sido visto na região também da Cisjordânia é um crescimento dos grupos de islamismo extremado. Também fruto do quê? Da política de Israel, de implantação de mais e mais colônias, não é? Que agride o direito dos palestinos. Eu assisti alguns documentários franceses para participar dessa live, eu fiquei chocado com algumas coisas, né? Primeiro o seguinte, o radical, o ultra-extremismo, que são os colonos judeus. O discurso deles, Pablo, é semelhante ao discurso do cara do Estado Islâmico. Eu gostaria de lançar uma provocação aqui e uma reflexão. Até que ponto as religiões ali naquela região são um fator de paz? Não parecem. Parecem todas, nas suas versões mais extremadas, apostarem no caos. Cada um querendo, buscando a sua verdade numa palavra, num livro santo, num profeta, entende? Enquanto o mundo e o interesse das pessoas vai sendo atropelado. O Hamas fez isso tudo. Eu vi alguns pensadores falarem o seguinte, o Hamas fez um movimento suicida. Suicida. Porque o Hamas, com esse... Vai surfar um pouco nesse momento agora, mas vai passar agora, vai comer o pão que o diabo amassou. E será o responsável indireto também por muitas mazelas que acontecerão ao povo palestino, que não vai lhe perdoar. E a mesma coisa, eu acho que vai acontecer com Netanyahu. O povo israelense vai retirá-lo do poder, com certeza ele vai cair. Ele já estava muito abalado. Eu creio que depois disso tudo que aconteceu, vai haver. Então, quem sabe, quem sabe, desse desmantelo todo, como dizia um amigo meu, nortista, de todo esse desmantelo, não surge alguma coisa boa. Não surge aí uma nova fornada de políticos, tanto palestinos como israelenses, favoráveis a um acordo de paz. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para a sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica ideal. Para quem aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Aventura, que é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, estava precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, o dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê, uma lente anti-reflex como essa me deu conforto, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Áutica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.